Temos aqui os novos integrantes, olha só os coelhinhos que nasceu. Eu queria pegar um, né? Pega, pega. Ai, meu Deus do céu. Dá sua mão, Arthur. As duas. Não solta, ele não faz nada, não solta senão ele morre. Olha, eu vi, tá bonitinho, coelhinho. Não pula. Não pula, não. Como que é a pelinha? Ai, meu Deus do céu. Que bonitinho. Segura ele, é muito fiatinho. Você consegue colocar lá, tu? Devagarzinho? Não é soltar, não. Olha lá, põe ela pertinho. Não vira, não. Agora vamos pegar um outro laranjadinho. Pega um brancinho, pega um brancinho. Olha o outro pretinho, né? Olha o que é, gente. Olha, meu amor. Vamos dar para o próprio vestido. Olha os bezerrinhos aqui, olha. Olha os bezerrinhos aqui, olha. Olha que coisa mais linda aqui. Dando aqui um leitinho para os coelhinhos. Estão revezando aqui na tetinha deles. Olha, que fome. Olha. Eles brincam, cara. O que ele acha? Eu acho que ela tinha que ficar deitada em pé. Acho que eles pegam no outro ângulo, né? Vou exercer mais isso aí. Olha, eu acho. E aí, está mamando? Está. Mas é uma luta. E eles mesmo que matam o outro. Porque uns é mais forte, um empurra o outro. Agora acho que pegou. Está gravando? Estou. 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 Amém. Amém. Entra na casinha sua, vai. Vai lá nos seus coelhinhos, vai. Olha só esses coelhinhos aqui. Como que é, Marzinho? Basta falar dele, mas olha. Que lindinho. Olha só. Que lindo o coelhinho, olha. Olha, coelhinho. Segura ele protegidinho, senão ele pode cair. Olha a mãozinha do narizinho. Olha lá. Que coelhinho. Olha o branquinho, olha. Tem mais ali, tá, pessoal? Olha lá. Vai lá, vai. Vai lá, vai. Tem três pretinho. Olha esse aqui, que coisinha mais bonitinha. Esse branquinho mais radinho aqui, ó. Ó. Ele é pequenininho. Nasceu aqui os coelhinhos. Mostra pra nós, Mar. Olha a olhinha dele. Olha a olhinha dele. Olha a olhinha dele. Esse marronzinho é cheio do narizinho. Ele é bonitinho. Ele é papai. Coisa linda, né? Uhum. Segura, segura. Eles pulam, eles... Eles é bebê, se eles caírem, morrem. Quer guardar isso lá? Quer. O moço é um coelhinho aqui pra mulher. Estão bonitinhos coelhinhos. Olha que coisa. Segura, filho. Mais linda, olha. Aí assim ele cai. Segura, segura, segura. Segura, segura. Isso. Segura, meu. Segura. É, meus queridos. Vamos pôr uma manguinha. Vamos mostrar pra vocês aqui os coelhinhos bem tranquilamente aqui, repousando aqui debaixo da árvore, ó. Nessa sombrinha abençoada, ó. Vou mostrar pra vocês. Vou dar um zoom aqui, ó. Olha como que eles ficam com a barriguinha no chão aqui acompanhando. Que coisa mais bonita, olha só. Eles têm toda a liberdade aqui de correr. Isso aí é o papai. Esse coelhinho preto aí é o papai desses filhotinhos que você está acompanhando no nosso vídeo aí. Olha isso aqui, coisa mais linda. Quer ver, ó? Vem aqui, vem. Ô, Marrosinho. Vem aqui. Ô, peraí. Vem aqui. Ah, rapaz. Você veio. Ó, mamãe aí. Está comendo um alixi aí. Aproveitando. Que maravilha, ó. Acompanha aí. Deixa o seu like, tá? Se inscreva em nosso canal. Olha só quanta manga mamãe pegou aqui nesse momento. Tem muita manga aqui. As galinhas, os coelhos. Fica aproveitando quando cai. Quando ela não apanha, eles ficam comendo. E tem bastante. Vou mostrar para vocês aqui nossos coelhinhos, como que está. Olha lá. Você está tudo aí saindo para lá e para cá, né? Você está saindo para lá e para cá, né, filhotinho? Mamãezinha, eu vim trazer o mi para você. Olha que coisa. Olha aqui, gente. Olha só esses coelhinhos correndo para lá e para cá. Olha aqui. Olha aquele plezinho ali. Olha, correndo. Correndo para lá e para cá. Vim que o papai pegava esse erro. Vamos pegar esse aqui que está quietinho. Calma, bebezinho. Olha que coisa mais linda. Olha aqui. Corre lá com seus irmãozinhos. Vai, corre. Corre lá com seus irmãozinhos. Vocês estão todos correndo. Já sabem esconder. Olha lá, olha lá. Olha o tamanhozinho daqui. Que espetáculo ali, olha. Vem aqui, meu filho. Vem aqui. Olha. Que coisa mais linda. Vem aqui para mim pegar você. Vem aqui para mim pegar você. Olha. Olha. Vocês estão muito lindos. Olha. Coisa mais. Vem aqui. Vem aqui com o papai. Vem. E deixa eu pegar você. Ah, tá. Eita. Olha. É, deixa eu pegar você. Você não pode moeder não, tá? Olha, gente. Coisa mais linda. Coisa mais linda, olha. Olha. Olha aí. Vai lá. Coisa mais linda. Tá matando o bebê. Curou. Curou? Estou esperto. Falei. Arthur, fica aí dentro, não. Não é? Gente. Aqui, meu Deus. Coisa o bebê. Cadê a gente fora? Fica aí dentro aqui. Fica aqui. Eu deixei eles aí. Seve para fora. Delícia. Um, dois, três, quatro, cinco. É cinco? Ai, é. Correu dois, né? É. Bele, pula lá. A casinha deles lá. Não, aqui a essa altura aqui eles não pulam. Olha, tá. Vamos lá. É isso, então. Deixa o Arthur ali. Arthur, ele vai pular. Arthur, deixa isso aqui que eu estou filmando. Não é isso. Eles vão lá no forro. Vai tudo do forro, três, três, dois, três. É isso, eu vou lá no forro. Oi! Se inscreva no canal. 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 E aí E aí